. . . . . . . . Obrigado. E adentrando o Inner Circle, vitória do quinto páreo com a marca de 15, 260. Número 3, Beduinos Fantastic, V.A. Souza Jockey e V.B. Silva no treinamento, pertence a Roberto Silvio Abdalla, uma filha de Fantastic Corona Junior, em Crystal Granite, por Granite Lake. Criação do Ara Santa Maria e Ana Dantas Ranch. Alô, Eugênio, alô, Toninho, alô, Pedro, é Hat Trick Santa Maria. Pode pedir música. Eugênio, depois vem aqui pedir música. É o Hat Trick do Santa Maria. Alô, Beto Abdalla. Se é estar é show, Beto Abdalla. 42 anos de história do Aras Fazenda Regina. Valeu, Adelson Marinha, assessoria. Valeu, geladeira. Alô, Jô. Alô, Fabi. Alô, Betinho.